E aí pessoal, beleza? Kyo aqui. E hoje eu vou mostrar as minhas aquisições mais recentes. Eu deveria ter mostrado isso antes, mas o cartão da câmera que eu comprei, o cartão ele tá zoado pra caralho. Sério, ele não tá gravando nada, enfim. No caso eu comprei mais algumas coisas aqui, no caso tem aqui o Magic Boy, se jogar uma porcaria, pirata, provavelmente como essa copy aqui não tá funcionando, eu vou usar ela pra, sei lá, destruir em algum vídeo no futuro, quem sabe. Aí tem aqui o Sailor Moon R. É, essa lábio aqui é do Sailor Moon S, jogo de luta, mas photoshoparam um R aqui, bem vagabundo. E eu vou trocar essa copy aqui com, eu vou trocar esse jogo aqui com o Tony, trocar pelo Super Mario Gord e tal, etc, blá blá blá. Aí tem aqui, esse aqui que eu ganhei no, ganhei, entre aspas, no caso ganhei, que eu ganhei no leilão. Foi o Dragon Quest V. É, no caso saiu R$29,00 mais o valor do frete, original. E tem aqui, um que esse jogo, esse jogo ele saiu uma pechincha praticamente, completo com caixa manual, vou aqui até pegar a caixa manual. E3, Wanderers from E3, Wanderers from E3, eu usei esse jogo em japonês, até porque ele é um pouco curto até. Mas ele exige, aqui ó, manual, folhetos, e a última coisa que eu comprei foi, um Super Nintendo. No caso pra rodar esses jogos japoneses eu destravei ele, tudo mais. É, eu vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo.